Estão arrastando um móvel aqui em cima de casa, galera. É... outra coisa... Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você pode me chamar de Panda, de Angélica, de Rogério. Fique com vontade. Hoje estou aqui com a parte 2 mostrando o meu guarda-roupa. Se você perdeu a parte 1, assiste, porque as roupas mais legais estão na parte 1. Mas na parte 2 também tem umas roupas bem legais. O legal da parte 1 é que, assim, está bem... é dividido por cores. É preto, branco, cinza, jeans. Aqui vocês podem ver que é uma bagunça de cores. Então, o que tem de cor no meu guarda-roupa vai estar aqui. Estou usando luz natural, então se der aquela bagunçada na luz, vocês já sabem. Agora eu vou voltar para a minha altura normal, porque eu estou semi-agachada. Vamos lá! Temos saias. Essa saia aqui eu comprei aqui no Brasil, levei ela para a Coreia e voltei com ela. Ela é de uma camurcinha muito gostosa. Eu comprei ela lá na Renner, bem curtinha. E ela é PP, vocês acreditam? No meu tamanho 42, 44 de corpo, uma saia PP. E o mais engraçado, essa saia tem histórias. Muitas histórias. Ela tem uma costura aqui no meio, que está recosturado, porque quando eu estava usando uma vez, descosturou bem na bunda. Foi lindo, maravilhoso. Já esta sainha eu comprei na internet na Coreia, foi por volta aí dos seus 15 dólares. Eu sou apaixonada nela, mas mesmo quando eu comprei, que eu estava mais magra, ela não me serviu. Eu achei que ia servir porque ela vem com esse elástico aqui, geralmente quando tem esse elástico serve. Mas ela não serviu. Então eu espero que eu possa emagrecer o suficiente para eu usar as minhas roupas. Eu não ligo de emagrecer, mas eu quero servir nas minhas roupas apenas. Próxima roupa é uma saia midi. Uma coisa que vocês vão ver bastante é saia midi. É esse vermelho com bolinhas. Dá para fazer uns looks, ó. Mesmo com essa camiseta aqui, que gracinha, quer ficar? Eu tinha uma branca com bolinha preta, mas eu usei tanto que ela rasgou. Eu comprei online, foi por volta dos 10 dólares, isso lá na Coreia. Quando eu falo que eu compro online, tudo eu comprava nas lojas. Ou Coupan ou D-Market, que é tipo mercado livre lá da Coreia. E ela me serve, só que ela fica bem coladinha. E as coreanas, eu já vi coreanas usando isso daqui. É tamanho único e fica super folgado e super longo. O elástico que eu tinha mencionado, essa saia aqui também tem. Outra saia midi que eu usei inclusive hoje, combinando com essa camiseta aqui que eu estou usando. Também comprei online, também comprei no D-Market, eu acho que foi. O D-Market é melhor para roupa. Tem mais lojas de roupas do que o Coupang. E o Coupang é melhor para coisinhas. Como se roupa não fosse coisas, mas vocês entenderam. Ela tem esse forro branco, que eu acho que dá um efeito meio tridimensional na roupa, não sei. E ela é bem transparente, esse tecido de cima, então fica esse efeito bem legal. Ela fica bem apertada na cintura, mas ela é bem larga. Então, dependendo do tamanho, é só dar uma soltada nesse elástico da cintura, que ela pega vários tamanhos. Eu acho isso bem legal. Saia midi também, não é tão transparente quanto a outra, mas ela também tem o forro. Também foi os seus 10 dólares, o forro azul marinho. E são umas flores que parecem uns abacaxis e ela tem esse tecido frisadinho. Também elástico e bem grandona, que é mesmo o sistema da saia anterior. Essa camisa aqui, inclusive, está com etiqueta ainda, porque eu não usei. Eu comprei na Marisa logo que eu voltei do Brasil. Voltei do Brasil! Logo que eu voltei da Coreia. Eu paguei 150 reais, eu acho, né? Ela foi, tipo, super cara, porque eu gostei muito dessa abertura nas costas. Só que eu não gostei do acabamento dessa camisa. Eu achei o acabamento meio... Meio estranho. Eu lembro de ter comprado roupas com acabamento bem melhor, bem mais barato lá na Coreia. Muito bonita! O acabamento não é ótimo, mas é muito bonita. Só não compraria de novo. Mas vou usar. Um vestido midi que eu já usei pra tirar umas fotos de uns looks. Comprei na Bershka. Foi os seus 20 dólares, 18 dólares. Ele tem uma abertura aqui, um recorte dos dois lados dele, que dá uma leveza. Esse tecido é uma delícia. Abotoadinho aqui e meia manga. Ele vem com esse cinto embutido também. Temos essa camisa que eu comprei online também, foi por volta dos seus 10 dólares. Ela tem essa manga bem soltinha. E ela é bem decotada. Eu tenho poucas coisas decotadas, mas ela tem um decote muito bonito, embora seja bem decotada. Mas eu não usei ela tanto quanto eu gostaria, porque eu comprei quase praticamente antes de voltar da Coreia. Mais uma roupa da Bershka. Essa camisa aqui é mais neon aqui do que eu tô vendo pela câmera. Ela é meio semi-transparente, mas usando com sutil cor da pele eu acho que fica bem bonito. E ela ia combinar bem com aquele meu cabelo que eu tive, o cabelo verde, né? Imagina o cabelo verde com essa camisa verde, sucesso. Essa camisa eu comprei na sessão masculina da H&M, na H&M. É com essas laranjas, tangerina, sei lá. E o mais engraçado é que eu tava assistindo o canal Inked, que é de uma revista de tatuagens, e apareceu um tatuador usando a mesma camisa, daí eu fiquei more relatable, assim, sabe? Nossa, quantas palavras em inglês, né? Muito internacional. Eu acho ela bem confortável, a malha dela é bem friazinha. E vocês já me viram usando também, né? Temos essa camisa que é meio que uma inspiração aí, versátil, com, sei lá, Plus, Fire and Tears do BTS. Eu namorava essa camisa antes dela entrar na promoção, esperei ela entrar na promoção. Entrou na promoção, comprei, Bershka também. Ela é bem cumpridona, dá pra fazer um look mais casual ou um look mais chiquezinho com ela também. Eu acho isso legal. Temos essa camisa que também é da Bershka, que ela tem aquele tecidinho frisado, estilo da saia. Ela é uma camisa folgadona, né, com esse detalhe na manga aqui que eu tenho muito e muitas roupas, que ela prende na manga, assim, dá esse bufante e prende no pulso, né? E aqui ela tem esse nozinho que você dá e fica com um colar bem bonitinho. Ela é toda delicada, eu paguei uns 15 dólares na Bershka também. Preto com flores é o meu negócio. Essa aqui ela é bem curta, fica bem abaixo do sutiã, logo abaixo do sutiã, que também prende aqui na mão. Mas eu sou apaixonada nesse preto, transparência e flores, né? Eu comprei na Forever 21, ela é traspassada um pouco e eu gosto de fazer uns looks, vamos dizer assim, todo comportadinho e botar essa camisa porque ela dá uma quebrada. Eu não gosto de usar ela com saia, alguma coisa muito sensuales, sensuelens, porque ela já é bem sensuelen por si só. Essa daqui é outra peça que foi uma das únicas que foi e voltou do Brasil pra Coreia, né? Que é um kimono que eu comprei na Yukon, preto, transparente e flores. E ele vai até o pé e é pra se usar com um lookzinho por baixo, né? Eu geralmente faço um lookzinho todo preto, um topzinho e uma calça preta ou um short preto e boto o kimono por cima, ele é bem leve e tem esses botõezinhos que dá pra fechar ou deixar aberto ou dependendo do look eu fecho, dependendo do look eu abro. Esse vestido que eu já mostrei bastante no Instagram, que também é daquele tecido frisadinho, também comprei num site coreano, deve ter sido uns 20 dólares e eu já vi vários coreanos usando esse mesmo modelo de vestido aqui. Também prende no pulso e dá esse efeito de manga bufante. E ele é todo forrado com esse estilo, essa seda, não sei nomes de tecido, gente. Tô com calor, eu deixo me abanar com o vestido. Outra camisa branca, mais estilo princesinha, essa daqui é bem estilo coreana, vamos dizer assim, comprei lá na Coreia também, comprei online. Ela também tem a manga aqui que aperta no pulso e bufantezinha. E ela é mais curta com essa cordinha aqui, aperta e ajusta na cintura. Eu gosto porque ela não é muito decotada, ela é abotoadinha. E vocês podem ver, né, esse tecido bem gostosinho, que dá pra fazer aqui no Brasil, umas camisas dessas. Eu tenho mais desse estilo, né? Agora uma das minhas peças favoritas que eu nunca usei, comprei online também. Eu acho muito princesa, eu acho muito castelo encantado, bela adormecida, com a manga bufante que aperta no pulso. Com esses bordados que você dá esse nó aqui também e fica bem bufante, bem babado. Eu acho super delicada, mas ao mesmo tempo eu acho que ela chama muita atenção. Então eu meio que tenho um pouco de vergonha de usar ela. Deixa eu ver se não é coisa mais princesa do universo. Me digam, vocês acham que é muito também? Ou não? Dá pra usar ou não dá? Esse vestidinho eu comprei numa loja de departamento... Não é loja de departamento. Essas lojas de... Não sei se é fast fashion? Não sei. Comprei numa loja de roupa chamada Spal, que inclusive eles fizeram, já tiveram coleção com Exo, tiveram coleção com Dragon Ball Z, Sailor Moon, Sakura Cardcaptors. Tem também com Harry Potter, que eu inclusive tenho duas bolsas da coleção do Harry Potter. É uma loja coreana. Tem umas roupas muito gracinha e esse vestido eu ganhei de presente da Faye. Não sei quem conhece a Faye, é uma youtuber americana. Ela tava lá visitando e ela... Ah, vou comprar pra você. Experimentei. Eu nunca usei esse vestido, acredita? Porque ele é bem curto e ele tem esse recorte que se pega um vento... Uh, Marilyn Monroe! E eu não tinha um shortinho branco ou shortinho cor da pele. Então eu tinha medo de usar e aparecer as bundas, né? Agora chegamos nessa camisa maravilhosa dessa estampa super popular na Coreia. Tem várias roupas com essa estampa. Comprei em loja de rua de roupa. É super grande. Acredite se quiser, é feminina, mas tem muita roupa que menina compra que é de menino também. Não tem esse negócio. E ela é oversized. Ela é muito pesada. É de um tecido tipo lã. E eu tenho uma mini saia, que era uma saia midi, que eu cortei a borda. Aquela lá, ela tá dentro da gaveta, eu já mostro pra vocês. Que é da mesma estampa e eu uso os dois de conjuntinho. E é um conjuntinho bem casual. Eu gosto de coisas da mesma estampa em cima e embaixo. Eu já mostro pra vocês. Se não é coisa mais gracinha. Temos essa jaqueta do D-Dragon. Ah, sim. Da Ace Seconds, uma loja que lançou com parceria com o D-Dragon. Depois acabou que o contrato com o D-Dragon acabou. Mas eles lançaram várias roupas com a estampa D-Dragon. D-Dragon, ele promoveu bastante algumas roupas. Essa, inclusive, essa jaqueta. E é uma bomber verde normal. Ela é bem grande. E ela tem esses detalhes que parece que alguém rasgou. Só que é da blusa mesmo. Já vem assim. Quantas vezes eu usei e alguém virou e falou. Ah, ele tá só a blusa rasgou ali. Não é assim mesmo. O D-Dragon gosta desse negócio, né? Meio diferentão. E esse blazer que me lembra um pouco de Bloods, Firing Tears do BTS. Não sei porquê. Mas é um blazer kimono ao mesmo tempo. Porque ele tem também uma faixa que você prende na cintura. Que ele é com esse tecido estilo lenço de seda. Ó, que bonito. Eu comprei na Zara. Numa super promoção que eles estavam tendo. E é lindo, né? Eu vou só mostrar as peças. Vocês já vêm minha cara bastante. Vocês não vão sentir falta dela. E na primeira gaveta não temos muitas coisas interessantes de mostrar. É só roupa de academia e pijama. Na segunda gaveta temos algumas peças legais de mostrar. A mini saia que eu falei pra vocês, que é em conjunto com aquela camisa. Essa camiseta grande de redinha. Olha que legal. E ela dá pra usar tipo um vestido, só que tem que colocar coisa por baixo, né? Tem umas lãs ali que são muito básicas. Então acho que não preciso nem mostrar pra vocês. Esse vestidinho da Bershka aqui. Eu tinha comprado a versão amarela dele. Mas aí eu fui, voltei e peguei. Troquei pela versão azul marinha. Ele tem essa abertura aqui, logo embaixo do sutiã. Que eu acho a coisa mais linda. Ele só aparece um pouquinho da barriga, não aparece tanto. É só um pedacinho assim. E eu acho que ele valoriza bastante a cintura e o quadril. Só que ele é muito curto pra usar no Brasil. Assim, tipo, não é que é muito curto pra usar no Brasil. Mas eu não quero gente mexendo comigo na rua. Então acaba que eu não uso ele tanto aqui no Brasil. Essa camisa aqui, essa blusa, foi uma das últimas peças que eu comprei. Eu comprei na louca, porque eu estava passando frio. Eu entrei numa loja de rua e comprei de manga comprida. Ela é básica na frente, mas atrás tem essas estampas. Esse macacão, que se você já me acompanhou no Instagram, você já me viu usando ele. É um macacão tipo Fórmula 1. Que eu comprei na Forever 21. Antes de fechar, né? Porque Forever 21 fechou da Coreia. E ele valoriza bastante a cintura. E eu usei ele no evento de Fortaleza, quando eu fui pra Fortaleza. Aqui, mais um vestido da Zara. É um vestido jeans, que eu comprei na mesma promoção que eu comprei aquele blazer. E ele tem aquela abertura embaixo do sutiã também, que eu acho a coisa mais linda. Esse vestido eu já usei tanto, que ele tá todo desgastado. Ele era um jeans bem preto, agora tá cinza. Botei vocês um pouquinho mais longe pra ver essa última gaveta. E agora, mais duas saias midis. Uma saia midi roxa, básica, bem fininha. Comprei na internet, foi menos de 10 dólares. Foi tipo 7 dólares. Uma saia midi que é o tecido mais macio que você já sentiu na sua vida. Se você estivesse sentindo ele agora. Com essa estampa de leopardo, sei lá, vaca. Não sei. Mas é bem quentinha pra usar no inverno. Eu tô morrendo de calor aqui. Segurar, isso aqui tá me esquentando só. Agora sim, a última saia midi que eu tenho. Essa de lã, comprei na Forever 21 também. Paguei bem mais caro. Deve ter pagado mais de 20 dólares nela. Mas eu tava atrás de uma saia midi de lã há muito tempo. Daí eu achei essa daqui que me servia muito bem. Ela é bem comprida. E estica bastante. E a última peça que é super especial. A última peça que eu vou mostrar pra vocês. Não necessariamente a última peça que eu tenho no guarda-roupa. Porque eu tenho bastante roupa que eu nem mostrei pra vocês. É essa blusa do D-Dragon. D-Dragon fez promoção usando essa blusa, né. Daquela loja aí do Seconds que eu mencionei pra vocês. Tem até aqui a tatuagem dele. Too fast to live, too young to die. Mas eu comprei ela na promoção quando eles estavam limpando o store. Que paguei 8 dólares. E eu consegui comprar o meu ingresso usando essa camisa. Meu ingresso para o show do D-Dragon. Ou foi pro show do D-Dragon? Foi pro show do D-Dragon. Então se você quiser ver esse vídeo, eu inclusive usando essa blusa, tá aqui, tá? Ou é ali? Ou é aqui? Ah, é aqui! Vai aparecer o vídeo aqui. Vai aparecer o vídeo aqui do lado, usando essa blusa. A blusa me deu sorte pra comprar meu ingresso para o show do D-Dragon. E foi isso, gente. Eu já... É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Primeira vez eu consegui gravar. E o áudio saiu todo errado. Daí a segunda vez não deu de gravar. E, finalmente, agora eu consegui soltar esse vídeo que tem bastante gente pedindo há bastante tempo. Se você é uma dessas pessoas que tava pedindo e tava esperando esse vídeo, não esquece de dar um like. Espero que vocês tenham gostado dessas roupas. E se você não viu a primeira parte, não deixa de checar aqui. É desse lado, né? É isso aí. Obrigada por ficar até aqui. Um beijo. Tchau!